Voltamos aqui, então, pessoal, com a segunda parte da nossa aula, tá? Então, lembrando que a aula, por conta do aplicativo, a gente tem um tempo limite de 40 minutos, né? Então, o aplicativo nos permite somente 40 minutos de aula. Então, quem estiver assistindo depois aqui pelo YouTube, tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube, daí tem a primeira parte da aula também, beleza? Vortema, Arthur! Arthur, a aula não vai até as 19 horas, tá bom? A gente sempre termina um pouquinho antes, tá? Beleza? Por conta do tempo das atividades, eu não fico online aqui, né? Eu fico online no WhatsApp para ajudar vocês, tá bom? Porque, se não, eu não consigo ver vocês, Arthur. As atividades vocês fazem e depois me enviam, beleza? Então, a gente só vai fazer mais a outra parte ali e já vamos encerrar, tá? Daí, esse vídeo vai para o YouTube. Pessoal, se inscreva aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Assim, Arthur. Dá um like, tá? Ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like aí para ajudar nós. Yeah! Fala aí, Arthur, alguma coisa? Olá! Pede o like aí, Arthur. Oi, oi! Tá me escutando? Poxa, Arthur! Oi! O Yuri também está entrando. Espera ele entrar aqui. Olá! É, o teu áudio também está saindo. Então, depois você vai ter que ir lá no vídeo, lá no canal do YouTube, no vídeo, e pedir like pelos comentários. Tá bom, tá bom, tá bom. Compartilha com os amigos. Manda o link para todo mundo, fala para se inscrever no canal, fala para dar joinha, comentar o vídeo. Nossa, o Yuri está meio ruim a internet dele. Pronto, acho que o Yuri entrou. Beleza. Tá me ouvindo, Yuri? Sim. Ah, eu estou conseguindo ouvir o Yuri? Ué! Beleza. O que aconteceu? Será que o Eduardo não entrou? Deixa eu olhar aqui no áudio, se ele viu. Oi! Oi! Yuri, está me escutando? Yuri, Yuri, Yuri. Pois é, o Yuri também não estou conseguindo ouvir ele, Arthur. Não sei o que aconteceu. Ué! Vou mandar aqui para o Eduardo. Beleza, Yuri. se você está me ouvindo melhor. Se você está me ouvindo melhor. Então, tá bom. Deixa eu só ver o que aconteceu com o Eduardo. E o que a gente vai começar? Yuri, Yuri. Você gosta de lolis, Yuri? Você sabe? Mas vamos nós, então, para a segunda parte. Eduardo, é... Tu está ouvindo ele, Yuri? Tu está conseguindo ouvir o Arthur? Não, eu levantei a mão sem querer. Tá, beleza, pessoal. Então, eu vou criar a planilha 3 aqui agora. Tá? Agora nós vamos na página 151, tá? Nós vamos criar a segunda parte aqui... da nossa aula, que é a segunda planilha. Essa daqui, pessoal, ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicadinha de nós fazermos. Estranho, eu não estou ouvindo vocês. Então, só, pessoal, não falem tanto assim, tá? Porque esse vídeo depois ele vai para o YouTube. Tudo que vocês falam, o programinha aqui que eu estou usando, o Zoom, ele pega. Quando vocês falam alguma coisa, ele pega. Então, assim, depois o pessoal vai assistir o vídeo lá, né? Os outros que não estão participando. E daí acaba... Acabam ouvindo o que vocês estão falando aí, tá? Deixa o like, caralho. Pessoal, nós vamos utilizar, para fazer essa, oito, tá? Oito, 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 oito... Colunas, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até a letra H. Oito, beleza? Então, vamos no número da letra A até a letra H. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cem por cento? Fizemos as oito, vamos já mesclar aqui, ó. Essa aqui nós não vamos voltar para cá. Sabe por quê? Porque... Tá? Essa daqui a gente não vai voltar para cá. Que estranho. E eu não estou ouvindo nada disso, Yuri. É, Arthur. Bem estranho, não estou ouvindo chiado, nada. Tomara que depois não fique no... no som do vídeo. Então, vamos escrever lá, ó. Horário de trabalho. Beleza? Olha lá, já fizemos o nosso título. Agora nós vamos começar aqui, ó, com as mesclagens. Então, vou mesclar duas aqui. Tá? Mesclar. Mesclar. Vou mesclar duas aqui. Então, desliga teu áudio, Yuri. Já desativei. Então, aqui, ó. Vamos escrever aí, pessoal. Número, ordem. Daí, vamos mesclar aqui, quatro. Mesclei. Nome do empregador. Que mesclamos mais aqui, mesclar. Número do CNPJ. Beleza? Então, ó. Tá ficando assim o nosso trabalhinho, tá? Aqui embaixo eu vou mesclar também. Beleza? Vou mesclar aqui também. E aqui, vamos mesclar, trazer para o lado e escrever endereço. Olha aí, ó. Essa daqui, pessoal, vocês vão ter que prestar mais atenção, tá? Opa, essa aqui é mesclada até o final, lá. Tá? Essa aqui vocês vão ter que prestar mais atenção, beleza? Essa daqui é um pouquinho mais complicadinha. A gente não pode usar outro programinha, Arthur. Senão, a gente até tinha umas outras, uns outros programinhas aí, mas a gente não pode. Tem que ser a escola passou e tem que ser esse aqui que a gente está usando. Aí eu já não sei dizer para vocês. Vamos mesclar. Vamos ver. Mesclamos aqui, nome do empregador de novo. O Discord, você consegue gravar ele, Arthur? Tipo, se eu estiver dando aula aqui, depois eu consigo, enquanto eu gravo, enquanto eu dou aula, eu consigo gravar? Pois é. Por isso, porque depois dessa aula, Yuri, eu tenho que postar ela no YouTube. Entende? Daí tem que ficar gravado. Eu vou dar uma pesquisada. Eu vou pesquisar sobre o Discord, se ele... Se ele... Sim, tem vários programinhas que eu consigo transmitir a tela, Yuri. Tem vários, vários, vários. Se você olhar aqui só na minha área de trabalho que eu tenho instalado, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho aqui o OBS Studio. O OBS Studio. O OBS Studio. O OBS Studio, que eu posso também fazer. Tenho o Zoom, que é o que a gente está usando. Então, só aqui na minha área de trabalho. Deixa eu te mostrar aqui. O OBS Studio, tenho o Loom, que é um programinha. Tenho o Zoom, que tudo eles transmitem. Tem o Meet, que a gente estava usando. Arthur, tem o Meet, que a gente estava utilizando. Então, tem vários aí que a gente estava utilizando. Porém, nenhum deles dá para você fazer aula e gravar a tela. O único é esse daqui. Enquanto eu faço aula, ele fica gravando o que a gente está fazendo. Por isso, porque depois a gente tem que postar no YouTube. Mas, enfim, pessoal, vamos fazer rapidinho aqui, senão a gente vai ficar se enrolando nisso aqui. Então, o Horas, vocês vão perceber, pessoal, que o Horas está virado. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar nele e nós vamos vir aqui nesse AB. Olha aqui, aqui em cima. AB. Opa. Olha aqui, AB. Beleza? Vamos clicar aqui no AB. E nós vamos colocar aqui, texto girado para cima. Olha aqui, foi lá para o canto. Eu, Arthur, é que assim, Arthur, deixa eu te explicar. Opa. Eu já baixei gravador de tela, Arthur, só que daí precisa de duas webcam e precisa de dois microfones. Porque o programa que vai gravar, ele precisa de outro. Depois eu, bom, te explico lá no WhatsApp depois. Porque o Meet não dá para gravar tela, Yuri. O Meet, eu só gravo ali, mas não fica nada salvo, gente. O único, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Essa aula aqui, ela vai para o YouTube depois, tá? Depois ela vai para o YouTube. Então, assim, eu preciso que essa aula fique gravada, tá? Isso que a gente está falando, que vai tudo para o YouTube depois, tá? Então, assim, Arthur, eu já tentei, todos os programas que você pensar, eu já tentei, tá? Ele, para mim, poder usar um programa, vai ser dois programas. Então, eu preciso de duas webcams e dois microfones. Tá? Então, por isso que a gente não conseguiu, tá? Mas o programa que você pensar, eu já usei. Vixe, faz tempinho que a gente já trabalha com isso, vixe, faz. E, então, a gente já tem uma noção desses programas aí e tal. E, realmente, nenhum deles, tá? Que a gente já tentou, quase todos. Até me perdi aqui, pessoal. Olá, vamos ver aqui, o que aconteceu aqui? Provavelmente, o professor não está me escutando. Olha, eu perdi aqui. Essa mesclagem aqui... É só ter aqui. Meu Deus, eu vi com áudio. Obrigado. Obrigado. Tá, beleza. Então, aqui, a entrada. E vamos mesclar aqui para o intervalo. Tá? Mesclamos aqui, vamos escrever lá intervalo. Beleza? Aqui embaixo, aqui, vai estar escrito, assim, saída. Opa. Saída. E aqui, eu vou mesclar duas e vou escrever aqui, ó. Descanso semanal. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, descanso semanal. Beleza? Eu vou... E vou colocá-la para cima. Pessoal, preste atenção na aula. Depois vocês conversam. Podem conversar lá no grupo do WhatsApp. Lá, vocês podem conversar por lá, tá? Agora, preste atenção aqui para vocês entenderem. Beleza? Depois, eu quero que vocês me mandem essas atividades. Aí, vocês não vão ter nada para me mandar. Isso aqui, pessoal, está contando a presença de vocês. Mesclei e trouxe para cá. Olha lá, ó. Mes. Aqui, o que eu vou fazer? Vou mesclar tudo. Ó. Mesclei e trouxe para cá. Ano. Olha aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha como é que está ficando a nossa tabelinha aqui, ó. Bem bacana, né? Está ficando bem legal a nossa tabelinha. Embaixo de função, vocês vão ver que vai ter a palavra... A palavra dia, só que ela está viradinha, ó. Agora, nós vamos precisar mesclar a célula. Como é que a gente vai fazer isso, ó? Seleciona, clica no 7, ó. Leva até o 8, ó. Beleza? Ou se você tiver algum outro número, né? Mas segura na primeira e leva até a segunda, ó. E mescla. Mesclar. Isso, Yuri. Vai lá. Deixa que você consiga fazer as atividades. Ótimo. Olha lá. Daí vamos escrever dia. Mas daí não ficou virado. Vocês lembram como que faz para nós virarmos? Viemos aqui em cima, ó. Onde tem o AB. Olha aqui, ó. E clicamos aqui, ó. Girar texto para cima. Olha aqui, ó. Tá? Ficou certinho ali, né? Beleza. Agora eu vou começar a escrever as coisas aqui, ó. Hora, hora, hora. Daí vai ter lá assinatura. Acho que tá mesclado. Vou mesclar, não tá escrito assinatura. Aqui eu vou selecionar também, mesclar. E lá vai estar escrito assim, visita do fiscal. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó. É assim que vai ter que ficar a tabelinha de vocês, tá bom? Embaixo lá vai estar lá, ó. Entrada. Opa. Vai estar escrito lá, ó. Entrada. Intervalo. Saída. Aqui o empregador tá mesclado, ó. Mesclado. Empregador. E aqui vai estar aqui, ó. Data e rúbrica. Sabe o que é uma rúbrica? Quem aí sabe o que é uma rúbrica? Manda ali no chat. Aqui, pessoal, embaixo do empregador, olha aqui, ó. Eu vou precisar selecionar aqui, ó. Tá? E vou vir aqui em cima, ó. No mesclar, vou utilizar a flechinha aqui do ladinho, ó. Tá? E vou mesclar através. Beleza? Vou ter que fazer isso daí. Tá? Ninguém sabe o que é rúbrica? Então, pesquisa aí, Arthur. Pra você descobrir o que é rúbrica. Aqui embaixo do intervalo, ó. Vai ter um monte de vezes a palavra as. Olha aqui, ó. As, as, as e as. Opa. Tá? Vai ter um monte de vezes a palavra as. Então, eu vou copiar ela. Como é que eu copio? Seguro o Ctrl e aperto a letra C. Beleza? Ctrl C, copia. Pra colar, Ctrl V, cola. Beleza? Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Uma do ladinho da outra, ó. C e V. Então, ó. Ctrl C, copiou. Como é que eu sei que copiou? Isso aí, Arthur. Assinatura amenizada. É uma assinatura, né? Aquele... Sabe quando você assina alguma coisa e só faz um risco, assim? Aquilo lá é rúbrica, tá bom? Daí embaixo eu vou colocar, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tá bom, assim. Não precisa... Não vou fazer tudo aqueles as ali. Daí, ó. Vocês vão ver que essa linha aqui, ó. Ela vai continuar piscando ali, né? Vai continuar passando. O que você vai fazer pra ela parar? Você vai colocar o sinalzinho de igual em qualquer outro lugar, ó. Igual e apaga ele que ela para. Tá vendo? Tá bom, pessoal? Então, você vai colocar o sinalzinho de igual e vai apagar. Feito isso, já estamos quase finalizando essa aqui, ó. Vai ter escrito lá embaixo, ó. Período de validade. Então, eu vou selecionar aqui aonde... Dá o limite aqui. Mesclar, levar para o canto. Vou escrever lá. Período... Período tem acento. Período de validade. Olha aqui, ó. Prontinho. Aí, vou colocar aqui a data, ó. Vocês vão ver. Deve ter caído. Ele falou que está ruim a internet dele, Arthur. Ele falou que está bem ruim a internet lá. Vou mesclar. Trazer de volta. Sim, ele acabou de voltar. E aí, vou até o final, olha aqui, ó. Daí, vou escrever lá, ó. Assinatura do empregador ou responsável. Responsável. Então, olha como é que ficou nossa tabelinha, pessoal. Ela é basicamente isso daqui, ó, que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer ela, tá? E aqui não precisa encher de as, tá, pessoal? Vocês vão ver que a tabela aqui, ela ficou bem grande, porque está cheia de as, 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 as. Beleza? Não precisa encher de as. Tá? Não precisa isso daí, porque a nossa tabelinha aqui, ela é só demonstrativa. Nós não vamos escrever dentro dela, nem nada. Tá? Então, aqui já está bom assim. Vamos pintar como nós fizemos antes? Clico lá. Lá, vou pintar como a gente fez antes, ó. Lembra de segurar o Ctrl. Se vocês não segurarem o Ctrl, aí não vai dar nada certo. Tá? Lembrem de segurar o Ctrl. Lá, eu estou selecionando. Pode digitar teu Instagram aí, Arthur, que todo mundo vai ver. Na hora eu deixei aberto aqui no cantinho, olha aqui, ó, ó. Está aberto aqui, ó, para olhar aí, ó. Só escrever aí que todo mundo vai ver teu Instagram. Tá? Então, vou lá. Que cor que agora nós podemos fazer nessa tabela? Fazer verde. Claro. Daí, fazer de outra cor aqui, para ficar legal. Tá? Fazer de outra cor aqui, vamos ver se vai ficar legal. Não, aqui não. Ah, saiu tudo. Que cordão que vocês querem, pessoal? A cor mais votada aí, manda aí no chat aí. Até eu terminar aqui, eu vou olhar ali, a cor mais votada vai ser. Aqui vai ser colocada. Ah, mas preto não vai aparecer, Arthur. Nossa, vamos colocar um preto aqui, vai ficar estranho, ó. Não vai aparecer as letras. Só se a gente vai colocar letra de branco, daí vamos mudar aqui. Assim, Arthur? Então, aí, ó, pessoal. Tá? Vamos deixar assim mesmo. Daí, a de vocês aí, parece um panda. A de vocês aí, pessoal, vocês vão fazer conforme vocês quiserem, tá? Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Não precisa especificamente ser a cor que está ali no livro, tá? Não precisa ser, ah, professor, tem que ser essa cor. Não, pessoal. Vocês podem colocar aí a cor que vocês acharem que vai ficar legal, tá? Vai ficar a critério de vocês a cor, beleza? Só eu preciso que vocês façam e me mandem ainda essa semana, tá? Preciso que vocês façam e me mandem, beleza? Vocês aí, alguns falaram que estão sem computador, beleza? Não, Arthur, não é pra você finalizar o vídeo. Mas, alguns de vocês falaram que estão sem computador aí, tá? Então, façam, né? Dá um jeito aí, faz aí. Quem não tiver computador, conseguir, vem até a escola e faz aqui, beleza? E me mande, pelo menos, uma foto, pessoal, disso aqui feito. Se não conseguir fazer, pessoal, essa mesma aula aqui vai estar lá no YouTube. Eu vou mandar o link pra vocês depois, tá? E vocês vão poder reassistir a aula aí quantas vezes forem precisos, tá, pessoal? Então, daí vocês vão estar podendo virar a aula aí. Beleza, Yuri, faz. Assim que vocês fizerem, vocês me mandem uma foto, tá? Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, beleza? Que eu vou ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Bom resto de semana aí pra vocês. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, pessoal.